Palavras Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me entorta as costas e dá um cansaço A maldade do tempo fez eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu morro do lado da cama Eu ligo a televisão Olho nos olhos no espelho E o telefone na mão Pro tanto que eu te queria Perto nunca bastava Essa proximidade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Reescrevi as memórias Tentas palavras de amor Essa paixão é antiga O tempo nunca passou E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho Telefone na mão E quando chega a noite E eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu mudo o lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Na minha mão Na minha mão Na minha mão Olá, eu sou o Saulo E eu sou a Marília Esse foi o cover da música A Noite da Cantora Tire Se vocês gostaram Compartilhem e se inscrevam no meu canal Dê um joinha aqui também Inscreva-se no meu canal E eu sozinha